Vire à esquerda na rua Nossa Senhora de Fátima e depois curva suave à direita na rua Governador Luiz Cavalcante. Curva suave à direita na rua Governador Luiz Cavalcante. Curva suave à direita na rua José Belamino. Curva suave à direita na rua. Curva suave à direita na rua José Belamino. 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 Agora estou aqui em Coité do Noia, terra boa. Em 100 metros, vire à direita na rua José Belamino. Vire à direita na rua José Belamino. Cidade do estado de Alagoas. Aqui eu também tenho vários familiares, principalmente paternos. Em 600 metros, vire à direita na rua João Pereira. Vire à esquerda. Depois, vire à esquerda. Estou fazendo um tour aqui pela cidade, para ter uma noção. Eu acho que estou achando essa cidade muito interessante. Em 200 metros, vire à direita na rua projetada. Aqui é o estado de Alagoas. Vire à direita na rua projetada. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. em 500 metros vire à esquerda na rua José Belamino olha que terra boa aqui é o interior alagoano 7 de abril de 2017 uma tarde maravilhosa nessa cidade de nome lindo também que é Coité do Noia uma cidade seria assim vários povoados não tem continuidade ela é bastante espalhada tem roça no meio da cidade é bastante interessante pasto é uma coisa diferente água, córrego aqui no estado de Alagoas muito difícil a água aqui tem água água à vontade na cidade aqui não está aí seca não deve ter chovido isso é uma região que chove aqui vire à esquerda na rua José Belamino em 300 metros vire à direita na rua João Pereira coité de Noia do Noia cidade Alagoana muito bacana almocei aqui enquanto por todos os lugares vire à direita na rua João Pereira todos os lugares quando passei tudo seco aqui está verde coisa de Noia mesmo né em 300 metros continue em frente na rua João Miguel de Oliveira coité de Noia coité de Noia continue em frente na rua João Miguel de Oliveira Al482 maravilha coité de Noia continue em Al482 por 5 quilômetros a rodovia no interior alagoano Al482 Nesse Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Estado de Alagoas. Saindo de Coité de Noia. Vamos lá. Para todo lado que você olha a cidade. Tem cidade espalhada por tudo quanto é lugar no estado. Muitas casas no... Você olha casa, 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 tudo casa de avenaria por tudo quanto é canto. São regiões de terras muito boas. Aqui, terras férteis. Olha o tamanho das árvores. Coité de Noia. E não estou vendo nada de irrigação aqui. Ou choveu ou o solo sustenta a umidade. O asfalto é excelente. Maravilha. 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 É a Suíça-Lagoana, coitado e não é o que? Essa caminhonete. E aqui com essa particularidade aí, de que o solo tá molhado, tem água empossada. Tem rio por dentro da cidade, córregos. As árvores, tudo verde, de maior porte. Nossa, gado gordo. Eu não sei, olha lá. Olha, a cidade, todo canto aí, ó. Tá vendo? Fazenda, fazenda, muito bem cuidada. Esse é o meu estado de Alagoa. O estado de Alagoas. Goiado ali à direita. Em 500 metros, vire à direita na L1-0. Vire à direita na L1-0. Continuem a L1-0 por 11 quilômetros. Tá ouvindo aí, né? A L1-0 é a L1-10, é uma rodovia do estado de Alagoas, Brasil. Tchau. Tchau. Então amanhã eu devo passar por aqui novamente Então amanhã eu vou passar por aqui Então amanhã eu vou passar por aqui Então amanhã eu vou passar por aqui E essas árvores grandes, o que? Olha, olha quanta árvore, olha uma mata aqui A paisagem, esse é o estado de Alagoas Então amanhã eu vou passar por aqui Então amanhã eu vou passar por aqui Amacaxi A gente compra amanhã Então amanhã eu vou passar por aqui Estado de Alagoas, Brasil De Coitel do Noia para Arapiraca Ao 7 de abril de 2017 A bordo do Fiat Uno da Unidas Rio Claro Eu vou passar por aqui Então amanhã eu vou passar por aqui Olha fazendonas Aí Boa e pra caramba ali Então amanhã eu vou passar por aqui 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 Alagoas Alagoas Então amanhã eu vou passar por aqui 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 O que era a piraca? O que era o perímetro urbano? Maravilha! Em 400 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a L115, a L220. A L115, a L220. A L115, a L115, a L115, a L115. A L115, a L115, a L115. Arapiraca, nome de uma planta. A L115, a L115, a L115, a L115. 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 A L115, a L115, a L115. A L115, a L115, a L115, a L115. A L115, a L115, a L115, a L115, a L115. A L115, 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 a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Curva suave à esquerda na L15-AL220. Em 300 metros, vire à direita na Praça Geová Caetano. Vire à direita na Praça Geová Caetano. Depois seu destino estará à direita. Vire à esquerda na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Praça. Vire à esquerda na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Praça Geová Caetano. Vire à esquerda na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Praça Geová Caetano. Vire à esquerda na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Praça Geová Caetano. Vire à esquerda na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Praça Geová Caetano. Vire à esquerda na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira Lima e depois vire à direita na Rua Isabel de Oliveira